Como retirar pra sempre ruído, noise e das suas fotos, tudo passo a passo, na prática e sem enrolação. Vamos lá então, a gente vai rodar a vinheta agora pra começar. E se você quiser me apoiar enquanto a vinheta roda, basta você me deixar aqui o seu gostei, o seu joinha ali embaixo. Vamos lá então, editor, roda a vinheta e simbora! Fala aí, tudo bem com você? Eu sou o Ricardo Polesso e junto com meu irmão eu fundei aqui o Cara da Foto, escrevi o livro bestseller Cara da Foto e também lancei alguns dos cursos online de fotografia que são entre os mais vendidos completos e bem avaliados de toda a internet. Porém, o que mais importa é que eu venho aqui já há muitos anos semanalmente sem falta pra tentar ajudar você a capturar as melhores fotos da sua vida sem enrolação, sem perder tempo com baboseira. Então eu sempre mantenho aqui a tradicional pegada que é direta, na prática e na lata aqui do Cara da Foto, sem papas na língua. Seguinte, hoje nesse vídeo eu vou te mostrar então como remover pra sempre rapidamente aqui ruído, noise de fotos que você já capturou e saíram com baixa qualidade por causa disso e também principalmente talvez como evitar causar esse tipo de problema pra começo de conversa, né? E eu vou te mostrar o passo a passo completo de como fazer isso dentro do Lightroom e do Photoshop também rapidão, sem segredos, tá? Então eu vou partir pra prática agora e enquanto eu ligo o computador, que tal você garantir que já assinou o canal aqui embaixo? Porque assim, se você não fizer isso, você corre o risco de perder os outros vídeos que eu lanço aqui semanalmente pra turbinar a sua fotografia também. Então vai lá agora, assine o canal, siga esse canal aqui agora que eu vou sentar no computador e começar a parte prática. Vamos lá? Bom, antes de qualquer coisa, eu quero que você veja a diferença prática que o ISO vai fazer nas suas fotos. E eu separei alguns exemplos pra que você, enfim, tatue 100% na cabeça por que essa questão é importante. E depois eu vou passar pro passo a passo prático de como você pode remover rapidamente quando você já tem esse problema instaurado nas suas fotos, tá bom? Então olha só, eu tô aproximando aqui nessas minhas fotos que eu fiz no Vale da Morte usando a minha Canon 80D. Então eu dei um zoom aqui, você pode ver de 200% na foto e essa foto aqui foi capturada com um ISO de 320. Então um ISO bastante pequeno, pouco sensível e você pode ver aqui que a foto tá nítida, tem bastante qualidade de imagem. Agora perceba o que acontece se eu ligar essa segunda foto aqui por cima, uma foto que eu capturei com um ISO consideravelmente mais sensível aqui de 1250. Olha só a diferença aqui do ISO 1250 para o ISO de 320. Se eu tivesse fotografado isso aqui com um ISO 100 teria uma qualidade ainda superior. Agora perceba o que acontece, deixa eu puxar um pouquinho pra cima aqui nessa área preta, olha só a diferença aqui ó. Eu vou ligar aqui essa outra foto que eu fiz com um ISO muito, muito mais sensível aqui, 6400. Olha a diferença absurda aqui do ISO mais baixo que eu tenho, 320 e agora o ISO 6400. Realmente faz uma diferença bastante grande nessa foto aqui. Eu vou passar pra um outro exemplo. E nessa sequência de fotos eu usei aqui uma câmera muito, muito top, bem moderna, tal, bem competente, caríssima. Uma Canon R5. Primeiro aqui eu vou te mostrar o ISO 400, deixa eu dar um zoom de 200 aqui novamente nessa área que a gente tem preto, branco e tudo mais. Então ISO 400, uma qualidade de imagem bastante boa, francamente. Se eu ligar aqui ó, o outro lado do espectro, o mais alto que eu fiz lá na hora, 12.800, olha a diferença aqui ó. Colocando lado a lado talvez com essa foto anterior, vou dar um outro zoom aqui ó. ISO 6400, tem bastante ruído de cor aqui, você pode ver também de luminosidade. Agora aqui eu não tenho tanto ruído assim de cor, mas sim bastante ruído de luminosidade. Porém, aqui o resultado é bem melhor. A diferença aqui é menos gritante do que era naquela minha outra câmera, aquela Canon 80D. Esse sensor aqui é um sensor full frame mais moderno, com muito mais habilidade de capturar luz. E é por isso que o efeito aqui não é tão assim gritante quanto lá na outra. E se eu for ligando aqui os layers, as fotos acima, essa foto que eu capirei com um ISO bastante também alto aqui de 3.200. Quase não se tem aqui perda de qualidade, definição de imagem, nitidez. E se eu ligar um ISO intermediário aqui de 1.600, a gente pode ver que o resultado é ainda melhor. Então vamos lá, do ISO mais baixo para o mais alto, ISO 400, ISO 1600, 3.200 e agora 12.800. Neste caso aqui com equipamento de ponta de linha, uma Canon R5 com uma lente L de 70 a 200 milímetros. Para um outro exemplo que eu tenho aqui para te mostrar, nesse caso eu fiz com uma câmera bastante antiga, a minha Canon T5i. Então vamos lá, ISO 1600, que foi o mais baixo que eu fiz naquele dia na Nova Zelândia. Deixa eu pegar essa área aqui da igreja. Então tem uma qualidade razoável, boa o suficiente para trabalhar. Agora se eu ligar aqui o maior, o outro lado do espectro, o ISO 12.800. Olha a diferença realmente gritante. Essa aqui é uma foto praticamente perdida. Se eu fosse editar ela aqui no primeiro plano, eu teria realmente muita dificuldade. Olha aqui, ISO 1600, ISO 12.800 e agora algo intermediário aqui, 6.400. E nesse caso aqui eu usei uma câmera, a minha Canon T5i, a 700D, com no caso aqui uma lente Sigma de 10 a 20. Um equipamento incrivelmente poderoso, porém lado a lado aqui com as demais fotos, os demais resultados que você viu aqui. Eu espero que você tenha pego bem a diferença, a prática que o ISO pode fazer nas suas fotos. No entanto, lembre-se que tudo vai depender da situação que você tiver, como os outros pilares estão configurados e principalmente da iluminação ambiente. Então olha só, em linhas gerais, se você quiser evitar ter fotos com ruído, garanta que você opte sempre pela sensibilidade do ISO o mais baixa possível. Tipo ISO 100, ISO 125, 160, 200, 400, ISO até 800 também. Só que tudo isso vai depender da câmera que você for usar, quão competente é o sensor para captar aquela luz sem resultar aqui em ruído aqueles grãos na foto, né? Então via de regra, se você quiser evitar ter ruído, noise nas suas fotos, opte sempre por um ISO pouquíssimo sensível. Então quanto mais baixo o ISO, maior a qualidade final da sua foto porque ela vai ter menos ruído. Então eu recomendo sempre fotografar com o ISO lá embaixo todas as vezes que for possível. Agora é claro que você não vai conseguir fazer isso toda vez, né? Nessa minha foto aqui, você pode ver que eu usei ISO 1600 e olha aqui, na verdade foi com a lente do kit, hein? Eu achei que fosse aquela Sigma de 10 a 20, mas não o equipamento que veio junto com a minha câmera. Então nesse caso eu coloquei aqui, ó, ISO 1600, abertura o mais aberta possível naquela lente e 16 segundos de exposição. Se eu tivesse abaixado o ISO aqui para 800, por exemplo, eu teria que expor a foto pelo dobro. Se eu fosse abaixar o ISO para 400, ainda mais o dobro também. Então é assim que funciona o equilíbrio dos três pilares da fotografia. E se você não sabe como dominar tudo isso, segura as pontas que eu vou te contar mais pra frente como que você pode aprender comigo rapidamente, na prática e sem complicação. Tranquilo? Mas vamos lá. Essa aqui foi uma foto que eu fiz na Nova Zelândia e ela ficou um pouquinho escura. Então vamos editá-la rapidamente aqui primeiro para tentar equilibrar um pouquinho melhor a luz. E depois eu vou mostrar pra você como de fato fazer para eliminar de vez aí o ruído, melhorando, né, consideravelmente a qualidade da foto depois da remoção de ruído. Então é só equilibrar um pouquinho melhor a luz aqui. Já te mostro como é que vai ficar a foto. Beleza, uma edição rápida aqui. Vamos dar uma olhada no antes e no depois. Antes e no depois. Tá bem legal já a foto, né? Basicamente eu fiz esses ajustes aqui e depois enchi aqui de filtros e ajustes locais também. Mas vamos em frente aqui para a seção aqui, a parte dentro do Lightroom que eu uso pra remover ruído. Esse tipo de coisa que se eu dar um zoom aqui você vai conseguir ver claramente aqui no telhado, por exemplo. Olha só como tá bem, não tem tanta definição assim na foto, né? Então olha só, a seção pra remover ruído é justamente essa aqui dentro da aba de detalhes. O nome da ferramenta é, intuitivamente, redução de ruído. Então se eu reduzir o ruído de iluminância, que é justamente o que tem aqui, ao contrário daquela foto que você viu do Vale da Morte, que tinha alguns pontos coloridos. Aqui no caso é só ruído de iluminância. Então se eu vir aqui, quanto mais pra direita eu arrastar, menos ruído vai ter. Só que perceba o seguinte, se eu for demais, eu perco também definição. Então tá parecendo aqui uma igreja de gesso, ao invés de uma igreja de verdade, né? Agora se eu deixar 100% com uma foto estável, eu tenho muito ruído. Então aqui eu gosto de manusear, principalmente aqui de uma forma mais conservadora, essa guia de iluminância. E depois aqui embaixo, no detalhe, contrabalancear, achando aqui a configuração perfeita, a ideal de foto em foto. E aqui eu não costumo mexer muito em contraste, sinceramente. Eu mexo mais aqui em iluminância e detalhe, e eu quero que você experimente nas suas fotos qual é a configuração perfeita. Eu raríssimas vezes, né? Só pra contribuir mais pra você aqui, raríssimas vezes eu faço aqui um ajuste com mais de 50, tá? Mas isso aqui sou eu, você pode fazer sem problema aí na sua prática. Feito isso, eu gosto de aqui adicionar, pra tentar mitigar um pouquinho esse defeito que nós perdemos aqui, definição, né? De contorno, nitidez e tal, eu gosto de usar essa ferramenta aqui de nitidez. Então, eu vou arrastar para a direita, e nessa aqui sim eu costumo ir um pouquinho além de 50. Então vamos colocar, por exemplo, aqui tipo 80, só que eu não aplico em toda a minha foto. Eu venho aqui nessa guia de máscara, e percebo o que acontece, né? Se eu clicar com o Alt pressionado, Alt ou Option, cliquei e arrastei para a direita, perceba que ele está mascarando para mim aqui com branco. As áreas onde esse efeito vai acontecer e com preto, onde ele não precisa. E aqui eu posso, se eu quiser, aumentar um pouquinho os detalhes. Vamos dar uma olhada aqui então, ó, no antes e no depois, no antes e no depois, antes e depois, antes e depois. Essa aqui é só uma das fotos que eu separei para te mostrar aqui hoje uma foto onde a luz já era bastante escassa para começo de conversa. Eu vou abrir mais algumas agora para que você veja também outras formas de aplicar o mesmo ajuste aqui em outras situações também. Então olha só, vou aproximar nesse arbusto aqui, e olha a diferença então de um ISO mais alto contra aqui um ISO mais baixo. Olha aqui quanta qualidade de imagem nós temos aqui, a diferença gritante entre as duas fotos, né? Então se eu pegar essa foto aqui e quiser mitigar a quantidade de ruído, você sabe o que fazer já. Vamos vir aqui, vamos dar uma olhada aqui no antes e no depois, no antes e no depois, bem menos ruído com certeza. Agora se eu colocar lado a lado com essa foto aqui, e se eu for aumentar a nitidez aqui, eu vou ter uma qualidade realmente, um resultado muito superior, porque a minha foto foi capturada com o ISO ideal, com o ISO otimizado para essa iluminação. Tá vendo? Olha só, o antes e o depois, o antes e o depois, e eu nem precisei aqui nesse caso remover o ruído. Bom, e com fotografia de pessoas, né, retratos, é exata a mesma coisa. Então deixa eu só aplicar aqui um preset talvez para editar ela primeiro, preset aqui, transformers, tá bom? Inclusive, tá, se você não tem o meu pacote aqui de 170 presets, você pode pegar a sua cópia agora, acessando aí, ó, caradafoto.com.br barra preset, ou clicar aí no atalho agora no izinho, tá bom? Feito isso, eu vou só aumentar aqui um pouquinho a edição, a exposição, para clarear um pouco. Então eu vou começar aqui, ó, removendo o ruído de iluminância. Olha só como tá ficando bem melhor ali. Vou aumentar os detalhes, vou dar uma contrastada leve, e vou tirar um pouco também aqui do ruído de cor. Esse fez bastante diferença, olha só a diferença aqui, o antes e depois, antes e depois. Tirou aqui todos, né, os pontinhos pretos em cima do rosto aqui do cidadão. Realmente esse ajuste aqui, ele vai aumentar a qualidade final da sua foto, não importa qual ela seja. Se você precisou subir a sensibilidade do ISO por alguma razão, essa ferramenta aqui com certeza é uma ótima ideia, porém saiba que ela não é a mais poderosa que eu conheço. E eu vou te mostrar tudo agora. E aí, curtindo o vídeo? Eu vou entrar agora na parte prática do Photoshop, mas primeiro aquele lembrete bem importante. Eu tenho que garantir que você já segue o canal aqui do Canal da Foto. Se você não nos segue ainda, clique aqui embaixo agora e assine o canal, não custa nada pra você. E quando você faz isso ligando principalmente aqui o sininho, você garante que nunca vai perder nenhum dos vídeos que eu preparo aqui semanalmente com muito carinho e dedicação pra te ajudar, né, a se tornar o melhor fotógrafo, a melhor fotógrafa que você pode ser. E caso você queira me seguir pelas mídias sociais também, eu tô aqui, hein, Ricardo Polesso, no Instagram, no Facebook, por tudo que é lado. Então fica aí o convite também, beleza? Mas enfim, vamos lá agora para o Photoshop, porque vai ter bastante coisa massa pra te mostrar ainda. Vamos lá! Bom, vamos lá então, porque aqui no Photoshop eu vou te mostrar duas formas diferentes que eu uso pra remover ruído e depois eu vou te mostrar ainda um outro método que não é muito bem aqui no Photoshop, mas acho que você vai gostar bastante. Então vamos lá, pra começar aqui, pode ver que tem bastante ruído aqui até se eu aproximar pra 300%, até em 200%, ou seja, se eu fosse imprimir essa foto eu conseguiria ver com certeza, tá? Então o primeiro passo é duplicar a camada, comando J é o atalho. E aqui no Photoshop, a ferramenta nativa, aquela que vem junto aqui, é a seguinte, ó. Aqui em filtro, depois ruído e agora, ops, e agora reduzir ruído. Deixa eu posicionar aqui o preview em cima do rosto dele, eu vou aproximar em 200% e olha a diferença aqui, ó. O antes e o depois, o antes e o depois. Basicamente a lógica aqui é o seguinte, quanto maior a intensidade, maior a remoção de ruído. Quanto mais você quiser preservar os detalhes, menor vai ser aqui a remoção de ruído em si porque ele vai tentar resgatar ali nitidez de onde nem tinha pra começo de conversa, né? Beleza? E a segunda forma que eu uso pra remover ruído aqui no Photoshop é usando um plugin, o plugin aqui do Nik Collection, a ferramenta Define 2. E aqui dentro é legal porque eu posso aqui usar a própria foto, carregar perfil de ruído da foto e usar na ferramenta aqui pra que você tenha talvez um resultado ainda mais customizado, otimizado de foto em foto. Então o que eu costumo fazer é o seguinte, deixa eu posicionar pra cá e você pode ver que é uma ferramenta um pouquinho mais lenta, né? Porque ela vai além do que aquela do Photoshop padrão. E aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso mudar, eu posso ou optar por um método de reconhecimento automático de perfil de ruído ou usar aqui, ó, o manual e eu posso inclusive pegar, por exemplo, essa área da minha foto, criar um quadrado ali e pedir pra ferramenta capturar o perfil de ruído dessa região e tentar mitigar isso por toda a foto. E aqui eu tenho mais uma série de ajustes que eu posso fazer, remover, por exemplo, artefato de JPEG, é uma boa ideia. Posso tentar preservar aqui os contornos, né, as bordas, todas a foto. Vamos dar uma olhada então, vou aproximar bastante, subir ali. Olha só, antes e depois, antes e depois. Ficou melhor que o outro normal aqui, o que veio junto com o Photoshop, né? E aqui eu posso com certeza aplicar aquele filtro extra de identidez usando aqui esse rack que eu adoro, o de alta frequência. Nesse caso eu vou usar aqui dois pixels apenas. Vou mudar aqui para sobrepor. E você sabe muito bem o que eu posso fazer, criar uma máscara preta, pintar de branco, mas enfim, vou gastar tempo. Vamos dar uma olhada aqui então no antes e no depois, no antes e no depois. Bastante mais qualidade aqui com certeza, né? Bom, e eu prometi mostrar para você ainda um outro método que eu uso e esse é de longe o mais avançado. E eu estou usando a ferramenta que paga, o nome dela é Topaz Sharpen AI. Você pode pegar uma versão gratuita, só que vem com uma marca d'água bastante grande por cima se você usar. Porém, eu quero mostrar para você aqui como uma ferramenta de nitidez. Eles têm uma ferramenta específica de noise também, de remoção de ruído. Porém, eu uso esse método aqui e olha a diferença gigantesca aqui do antes e o depois. O antes e o depois. É uma ferramenta inteiramente assistida aqui por inteligência artificial. E você pode ver que apesar do foco dela ser de injetar nitidez, eu uso aqui na minha prática também para remover ruído. E claro, chegando aqui no melhor dos dois mundos, a diferença aqui no cabelo realmente é gritante. Antes e depois. Antes e depois. Pois perceba aqui os fios da barba, o bigode, o lábio. Realmente incomparável essa área da foto. Olha a diferença aqui também. Como é que estava tudo perdido ali, né? Aqui, olha, ele pegou de volta a escrita. Estava quase 100% apagada pela baixa definição. Então, ele me adicionou texturas, definição de contorno. E passou a vassoura virtual digital aqui em todo o noise e ruído que tinha, né? Então, essa ferramenta aqui é o meu hack secreto. A ferramenta mais poderosa que eu conheço e uso para remover ruído, né? Em casos mais avançados, como esse aqui. Por exemplo, se você busca a melhor qualidade possível das suas fotos, as ferramentas aqui do Topaz podem ser uma ótima ideia para você. E como eu te falei, elas são pagas. Mas você pode testar se você quiser exportando a foto com uma marca d'água grande por cima. Então, beleza. Revisando rapidamente aqui, se você busca capturar fotos com a menor quantidade possível de ruído toda vez, priorize uma sensibilidade do ISO o mais baixa possível. Quanto maior a sensibilidade do ISO, maior é a chance de você ter uma qualidade final da sua imagem menor, com mais ruído, com mais noise, ok? Tudo vai depender da iluminação ambiente, da câmera, do modelo, do sensor que você usa. Porém, essa é uma ótima regra. Eu te mostrei aqui, na prática, múltiplos exemplos com múltiplas configurações. Você viu lá as diferenças práticas, mas principalmente, espero que você tenha visto quão rápido pode ser você mitigar esse defeito aí rapidinho no Lightroom e no Photoshop também. Se você tinha fotos com muito ruído, espero que esse vídeo aqui tenha te ensinado de vez, né? A acabar com isso aí na etapa da edição, né? E para ir fechando o vídeo, eu separei um depoimento muito bacana aqui que a Jamile Ferreira enviou para a gente. Ela falou o seguinte, ó. O melhor curso com os melhores conteúdos de todos os tempos. Quer aprender rápido e na prática? Curso Master. Não me arrependo, foi o melhor investimento que já fiz. Parabéns porque esses caras são sensacionais. Como aluna, só tenho a agradecer. Quem agradece somos nós, Jamile. Muito obrigado e parabéns pela sua escolha aqui de aprender fotografia com a gente. E se você aí quer aprender também com o mesmo curso que a Jamile fez e outros mais de 30 mil alunos aqui do Cara da Foto, basta você acessar agora caradafoto.com.br barra master. Veja com seus olhos também como que você pode aprender fotografia rápido de dentro da sua casa usando o curso Master. Tranquilo? Então até o próximo vídeo. Ótimas fotos para você. Se cuida. Um abraço forte meu e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho